Gente, primeiramente a gente quer deixar aqui pra vocês a indicação do Dr. Agnaldo Baços, um advogado especializado em concurso público. Se você necessitar algum serviço jurídico, você tem na descrição aqui o contato do Dr. Agnaldo Baços. Uma equipe altamente capacitada pra resolver qualquer problema aí em concurso público. Então, está aqui na descrição o Dr. Agnaldo Baços. Pois muito bem, chegamos aqui à nossa última notícia. Acho que é a última notícia, é só confirmar aqui, no link aqui, né? Ah não, temos mais uma notícia ainda, que eu pulei, mas agora é sobre o concurso da Polícia Militar do Pará. Lembrando que eu fui um dos primeiros canais que falei da possibilidade da suspensão. Com aquela ação de inconstitucionalidade das vagas das mulheres, eu disse, olha, grande chance de ter mesmo uma suspensão desse concurso. E aconteceu, aconteceu, só que agora a PM do Pará está buscando uma audiência de conciliação. Igualmente o que aconteceu na Polícia Militar do Distrito Federal. A gente acompanhou, foi retomado hoje, ontem saiu o edital, hoje deve estar saindo resultado. Novamente um novo resultado com a lista agora junta, não separada mais, porque foi um acordo que foi feito da Polícia Militar e a PGR para continuar o concurso. E aqui eu vejo nada mais do que a Polícia Militar do Pará vai buscar um acordo com o STF para a retomada do concurso. Mr. M, qual seria o acordo que a Polícia Militar vai buscar com o STF? É nobre, pequeno, gafanhoto. Não tem outro acordo se não, para retomar o concurso, é lá editar lá e colocar vagas únicas, apenas vagas para todos os, tanto para a mulher quanto para o homem. Juntar tudo e dizer agora, daqui para frente, o edital vai ser assim. Atualização do edital. Praticamente é isso. Está suspenso desde o dia 17 de novembro. A intenção pela audiência de conciliação será por um acordo entre as partes, assim como ocorreu com as Polícias Militares do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também teve a anulação do concurso. Estamos aguardando a contratação de nova banca da PM do Rio de Janeiro, mas enquanto isso também foi feito um acordo para que não se tenha mais a divisão de vagas. Está vendo que é só um caminho? A funila? Acabou, gente. Não digo assim, infelizmente, para alguns que são contrários. Acabou. Não vamos ter mais concursos militares com vagas para mulheres e vagas para homens. Vai ter vaga única para que todos possam concorrer, para não limitar o acesso das mulheres. Uma pesquisa que eu fiz nos últimos dois, três concursos, em média, de 60% a 70% dos inscritos são homens. Então isso quer dizer que normalmente 70% dos aprovados vão ser homens e 30% vão ser mulheres. O problema é que se restringir a 10% de vagas para mulheres, no máximo 20%. Ou seja, a nota de corte sonava muito alta para você, como mulher, entrar. E aí, claro, se sentiam preteridas e por isso conseguiram essa ação direta em constitucionalidade contra essa divisão de cargos. Está certo? Então vamos aguardar agora o que vai dar dessa audiência, porque o bom dessa audiência de conciliação é que é tudo muito rápido. Faz audiência, se assina e dá andamento no concurso. Então eu espero que não demore e que esse concurso volte a andar, porque é o que todo mundo quer. Está certo? Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Está certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.